Música Ah, Eric, fala português? Ah, Eric. O Eric é inglês, ele também estudou em Cambridge, né Eric? O que você faz em Londres, Eric? Eu estava com um amigo de Andrew há 45 anos agora. Há 47 anos, desde que nos conhecemos na primeira semana, quando fomos estudantes em Cambridge. E mesmo em seus dias em Cambridge, Andrew, você sabe, tinha esse sonho de fazer. E como você aprendeu português? Oh, apenas estando no Brasil. Apenas estando no Brasil? Você vai muito tempo para o Brasil? Ah, ele é o que tem um apartamento no Brasil? Sim, ainda estou comprando um apartamento no Brasil. Ah, maravilhoso. Deixa eu ver, agora ele está autografando. Eu falo português, sim, sim. Vai falando, vai falando. Você levanta... O que eu faço? A frente, o guidão. Banco, o guidão, seria a televisão, né? O terceiro que eu mais gosto é essa jogadinha que já vai à frente. Deu ou não? Gente, ele assinou aqui tudo. Será que não sai? Depois eu mando passar. Pronto. Pode agora desmontar. Tá? Não. É, vai. Gente, essa daí... Primeiro é o que? Desmontar. A gente pode... É... O banco, Arthur. A gente começa por ele e na verdade termina com ele. Então a gente vai... Primeiro o banco, vai para baixo. É... Não. Termina com ele agora. Você começa na hora de abrir. Então qual é o primeiro? Essa planta a gente terminou. É o... É o... É o... É o... Reveço, né? Um. Dois. Pode dar o banco agora, porque ó... Esse terceiro aqui é sensacional. Aham. Você só deixa... Ela aí. Olha! Sensacional mesmo! É. E aí. E aí. E aí. E aí, e aí. Estamos aqui na frente do stadium, do estádio do Chelsea. Escolhi essa locação porque brasileiro é louco por futebol. E estamos aqui com uma super arassatubense, duas na realidade. Elas são filhas de um médico famoso, do Paulo Katsuda, saudoso Paulo Katsuda e da Nelly Katsuda. E a Dênia, eu tive no casamento dela há cinco anos, ela e o Henry aqui. O salão de festa era uma casa de um lorde, gente de fraca, cartola, foi muito bacana. E agora eles estão aqui para dizer como é que está. Dênia, primeiro eu quero saber assim, você está morando em Londres há quanto tempo? Desde 2000, eu vim para cá no dia 1º de maio de 2000. É? A convite da empresa que eu trabalhava, a Nortel Networks. E desde então eu fiquei, eu nunca mais voltei para o Brasil. Ô Dênia, e você faz o que hoje aqui? Hoje eu trabalho na British Telecom. Eu sou uma diretora de programa de informática, de tecnologia de informação. E eu sou responsável pelos sistemas que rodam no background da British Telecom. Vocês sabem que a British Telecom está patrocinando as Olimpíadas. A gente tem um papel bem importante para transmitir todos os jogos e tal para o mundo inteiro. A British Telecom está habilitando toda a infraestrutura, na verdade. Ô Dênia, o que é o melhor e o pior de morar em Londres para você? O melhor é a infraestrutura. Infraestrutura para crianças, os parques, o transporte público também é bom. Apresente a Natália para eles, Dênia. Não, Henrique, enquanto ela fala com eles, a última vez que eu te vi, você estava no Brasil. Foi a sua primeira vez no Brasil? Não, foi a minha terceira vez no Brasil. A sua terceira vez, mesmo em Arasatuba? Sim. E você gostou do nosso clima? Eu gosto do clima, sim. Você planeja voltar? Bem, essa é uma pergunta interessante. A pergunta é, você gostou de estar lá? Eu estive lá três vezes e gostei de duas visitas mais do que a terceira. Por razões pessoais. Por razões pessoais. E o que você faz aqui para um tempo, Henrique? O que você faz aqui? Ah, 6 meses. Então, é como ser um médico que ajuda a pessoas enfermas, eu acho que o consultor que ajuda a empresas enfermas enfermas para ser mais profissional, para fazer o que eles fazem mais rápido, para vir ao mercado mais rápido, uma série de serviços. Ok, muito obrigada. A outra filha dos Katsuda, Helena, que acaba casada com meio britânico, meio, não sei se tem brasileiro, espanhol, o Marco vai contar para a gente tudo. Helena, você está acabando de chegar, de morar três anos e meio no Canadá, é isso? Isso. Antes desses três anos e meio, você morou quanto tempo aqui? Nove anos. Nove anos em Londres. Como é que foi morar? Eu sei que você adora Londres. Como é que foi morar no Canadá? Pode falar a verdade, vai. Se tirar a cidadania, a gente não pode falar muita coisa. Não pode falar muita coisa ruim. Eu sei que eles não gostaram muito, não. Não, foi bem diferente, acho que é bem calmo, as ruas são largas, você praticamente não tem trânsito, então essa é a parte boa. Essa é a parte boa, a parte ruim a gente não vai falar, né? Não, a parte ruim é que se você comparar com Londres, São Paulo, não tem muita coisa para fazer lá. Culturalmente. Culturalmente não tem muito. Menos 30%. Ô Marco, mas que história é essa que você é metade filho de... você nasceu aqui? Eu nasci aqui. Em Londres. Os pais trabalhavam aqui em Londres. Tem que ver se... Aham, mas eles eram brasileiros? Eles nasceram no Brasil. Aham. Mas assim, de descendência europeia, né? Europeia. Bom, e como é que é... você já foi a Aracatuba? Já. Você gosta? Gosto. Gosto. Pretende voltar então. Bom, se tiver uma oportunidade. Se tiver uma oportunidade. Cadê essa criança? Cadê o Ken? Nós tínhamos a Nathalia, o Ken tá lá, ó. Ken. Mas volta aqui, Helena. Eu quero saber o que é que você anda fazendo aqui em Londres. O que é que você vai fazer em Londres? A gente acabou de chegar uma semana atrás. É. E agora a gente tá procurando... Eu trabalho na área de Analytics. O que é isso? Analytics é a parte de dados, de grande banco de dados. Então, a quantidade de dados, pra tentar entender o comportamento de consumidores. Consumidores. Nós marcamos aqui pra nos encontrar aqui no estádio do Chelsea e quase perdemos o seu marido, de tão fanático que ele é. Ele adora futebol. Você torce pra quem no Brasil, Marco? No Brasil eu torço pro grande, o principal time brasileiro, o Palmeiras. De onde é que você tirou isso? E aqui na Inglaterra? E aqui na Inglaterra? Aqui na Inglaterra eu não vou dizer que eu torço pra algum time. Eu tenho uma certa simpatia pelo Arsenal. Mas assim, eu não sou fanático de acompanhar e tal. Quando tá jogando eu torço pro Arsenal, mas... Ô Helena, o que é, eu perguntei pra sua irmã, o melhor e o pior de se morar em Londres? O melhor, a cultura, acesso a outros países, a arquitetura. Sim. O pior, acho que talvez o tempo atmosférico. O tempo atmosférico. E também um pouquinho cultural, né? Como assim? Não sei, não precisa perguntar pra ele o que é isso, não tem personalidade não? Vamos, Helena. 80% das pessoas aqui, eu acho que 80, 70% são estrangeiras. Que eu acho demais, esse múltiplo tudo é lindo. É muito? Muito. É muito, é excessivo, too much. Não, é bom. É bom? É bom. Só que tem a outra parte que às vezes isso faz com que os ingleses se sintam meio que ameaçados, eu acho. Então vai, pra terminar, mandem um recado pra Arassatuba, mais especificamente, vai. Tem alguém lá? Segura a pião! Segura a pião, é ótimo. Ô Mark, onde é mesmo que você quer voltar a Arassatuba? Então, o meu recado pro pessoal de Arassatuba é que eu espero ter uma próxima oportunidade de voltar lá e com certeza fazer uma visita ao Show Pompeu. Show Pompeu, então tá bom. Ele vai ficar muito contente com o seu comercial aqui de Londres, tá? Ana Maria Braga, né? Vamos lá, Dênia. Um seu recado pra Arassatuba. Continuem firmes e fortes. Que você vai continuar firmes e fortes. Entra aqui, Henry, também. Entra aqui. Continuem firmes e fortes que você vai continuar firme e forte. Firme e forte. Firme e forte também. Diga adeus ao Brasil, Henry. Adeus ao Brasil. Adeus ao Brasil. Ô Helena, você tava dizendo aqui que quem é que fazia ginástica na Academia do Chelsea? A Gwyneth Petrol e a Madonna, mas já faz um tempo, antes dela se divorciar, a Madonna. Será que ela continuou morando aqui em Londres? Continua, Jorginho? Você que sabe? É uma hora em Mary Le Bonner, perto do centro de cabala que ela frequenta. Que dia que você foi a um show dela? Terça-feira agora. Terça-feira e foi bom? Foi bom. Eles tiveram um problema porque três dias antes teve um show do Paul McCartney e muito alto eles tiveram que desligar o volume, desligar as caixas de som enquanto ele cantava. Então ela foi avisada pra acabar no horário pra não cantar muito alto. E ela não gosta de ser dito o que fazer, né? Ela tava um pouco estressada, mas sempre vale a pena. Ela tá sempre estressada, né? E eu quero saber se vocês foram ao do Sérgio Mendes, vocês foram? Ah, eu fui. Você foi? Você não foi? Tem a dó. Você foi? E aí? Foi bom? Eu fui ótimo, ainda não fui, mas eu não deixei perder o convite dela. Eu peguei o dela também. Você pegou o dela também. Foi bom então? Foi muito legal. Então tá bom. Gente, e é com muita satisfação que eu tô comemorando 35 anos de Arthur's e tô aqui em Londres com duas das primeiras alunas que a gente teve na década de 80 que fizeram o curso inteiro. Depois, a Idênia já se casou aqui na Inglaterra. Você também, Helena, se casou no Brasil, mas mora aqui há anos, aí também viveu no Canadá, então tá bem bacana. E eu pedi pra eles pensarem em uma sentença em inglês pra gente terminar. Vamos lá, Idênia. The grass isn't greener at the other side of the fence. Is or isn't? Is not. Is not. Helena? The only constant is change. Is change. Mark? Some people just grow up, others grow old. Grow old. Henry? The only two certainties in life are death and taxation. Thank you all. Oh. Highlight. Some want to hold me tight, that would be very nice. Some want to look me right, that would be very nice. Some want to understand. Amém.